Quintal dos Açores Eu vou fazer com o Mordão, porque eu vou fazer com mim Eu sei que eu posso fazer mais forte Eu posso fazer mais forte Eu posso fazer Boa tarde Eu quero que tu me mandes uma mensagem de Páscoa para ter prêmio. Uma boa Páscoa para os meus prêmios e para o meu compadre e para os meus amigos que estão no Canadá. Eu faço o que eu faço para fazer a Máça segunda, mas é melhor que eu faço a Máça. Eu tenho a galinha e eu faço a Máça. E isso parece que amanhã é que eu venho para o Canadá para o Máça. Faz muito bem. Desde amanhã o que diz. E venho para fazer uma física, mas é depois da Páscoa. Mas eles vão pagar por isso. Saí do apo Páscoa para si da Máça. Obrigado, igualmente, obrigado. Bom dia. A senhora frequenta aqui a feira? Não há muitas vezes, porque o meu marido trabalha e não tem corte, mas de logo de vez em quando é velho. A senhora vem daqui de... Eu sou de Ponta Garça. Ponta Garça. Muito fracozinho. Quem ia perguntar a senhora? A senhora tem alguém de vista? Sim, Canadá. Tenho o meu filho, a minha mãe e os meus irmãos. Tenho mais toda a família. Ele já está lá há muitos anos? Já está lá há muitos anos. O meu filho já está mais recente, tem seis anos. Como estamos numa época de Páscoa, se calhar ficava bem a mensagem de Páscoa para a sua família e os seus filhos. Sim. Pronto, eu desejo-lhe uma boa Páscoa e que esteja tudo bem. A saudade é que traz uma lagunazinha no conto, por muito, não é? Ah, mas a gente é soberana de ilha, se Deus quiser. Obrigado a senhora e eu tenho uma boa Páscoa para si. Ah, boa Páscoa. Obrigada igualmente. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 MAKINI OMER E QUE SEJA MUITO FELIZ Tenho lá a minha filha, os meus netos, familiares, cunhotes, irmãos no Canadá, pronto. O que vos desejo é uma boa Páscoa para todos e que não como muitos fodares que fazem mal aos diabetes. Obrigado, então. Então, felicidades, está bem? Bom dia, o Bambi Cantão. Travassos, Travassos. Eu também tenho amigos e colegas lá na outra banda. E eu espero que vocês forem. 1x novas quedazая. É o que você vive? Tudo bem. O que você percebe, todos esses dias. Bom dia seguinte, o jogo é todo. Sou os grãos de Mordão, que você me ganha. Eu sou o Flávio do 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 Flávio. Bom dia! Bom dia! A senhora de dupla na surinidade! Bom dia! E então agora a senhora fica aqui nesta cidade e o marido a lhe trabalhar? Vou-se embora para lá trabalhar, mas daqui a dia já estei lá também. A semana já vem-me embora. Pois é, faz como? Pensava que era mais tempo? Eu creia, mas não... E ele tem mandado boas notícias? É, a gente fala três, quatro vezes ao dia. É? É? Três, quatro vezes ao dia. Por aqui, por aqui está bom, lá está bom? Está, está muito bom aqui. Tempo bom. Lindo dia! E agora como a gente está a ficar com a Páscoa, é que a senhora manda uma mensagem para os seus filhos e para as suas amigas? Quero desejar uma feliz e santa Páscoa para os meus familiares, para os meus amigos, para as minhas amigas e inimigas. Ah! Para todos, uma feliz Páscoa. Aham. Obrigada. E a menina? Uma feliz Páscoa para a minha mãe e para os meus familiares. Obrigado. E a senhora? É, eu desejo mais, é Páscoa para o mundo que não há. Isso é, a família, a Páscoa é todos os dias. Para mim é todos os dias. Todos os dias. Pô, a gente precisa da Páscoa para o mundo. Pois é. Páscoa para as minhas amigas. E a Páscoa é a família. A família é todos os dias, não é? Eu sou um dos dias importantes que se lembra para a família. Para mim é todos os dias. Agora eu peço mais, é, Páscoa para o mundo. Com Páscoa para a gente bem precisa. Páscoa. Muito obrigado. Igualmente. Venha cá visitar o nosso amigo Travassos. Está-se a ficar? Que é um amigo que está sempre com o coração, bem disposto. Para aceitar a gente aqui, os nossos imigrantes, para vir até cá. É verdade. Os imigrantes, como que tiverem, precisar de alguma coisa de Travassos, cá está bem. Venha cá, o como de São António está cá, sobes o seu Travassos. Assim que a filha não falha. Ok, Sr. Travassos. Ok, obrigado e bom Páscoa para todos. Obrigada, igualmente para si e para a sua família. Muito obrigado, igualmente. E então? Está tudo bem para aí. A gente estamos aqui na feira. Não falta a gente esteja aqui para a gente comprar as coisas, para a gente comer durante a semana. O tempo está muito bom. O tempo, hoje o tempo está lindíssimo. Um de fã vende, nos queria levar pelo ar, mas hoje o tempo está lindíssimo, graças a Deus. Ninguém é que me acompanhe. Olha, vou apasca para vocês, muitos peixões, com muitas saudades. Para as minhas primas e pequenas vinhas. Obrigado, ok, Pais. É, tudo férias, vim do Canadá, do Quintimate. Que é a tal amiga que dizia o senhor? É, é, somos amigas de verdade. É a minha amiga Gintena. E isto é o meu marido, o meu marido. É o meu freio. É, a gente mora no Quintimate, na Brito de Colômbia, na ponta lá do Canadá. Na Brito de Colômbia. Já são senhora, não senhora? É muito senhora. Senhora? Não, não muito, não muito. É, não muito senhora. Como é que quer dizer? Tenho lá os meus filhos, meus netos, muitos beijinhos, meus braços, meus filhos, meus netos, as minhas amigas. Que a gente está a gostão de estar, não é? Que a gente está a gostão de estar aqui, está muito bom. Para o meu irmão, que tem lá um irmão, uma cunhada. E é, a família que tem lá já. E é, as minhas amigas do café, que a gente às vezes encontra-se no café, minhas amigas. E é, cumprimentos pelas todas e beijinhos. E é, que a gente aqui está bem, graças a Deus. E o Feliz Pásco. Feliz Pásco. Feliz Pásco para todos. Para todos. E o senhor quer dizer alguma coisa? Bem, é, acho que tá quase tudo de dito, mas o quê. Cumprimentos lá para os meus amigos, das cartas. O Arsides e o... O Iveríes. Cabrales. Não. É, cumprimentos para vocês. A senhora dinha, vêm cá vá no Soutén. Está muito bom. O tempo tá aqui, que é uma maravilha. Melhor que isto não há. Uma boa Pásco para todos. muito obrigado bom dia então hoje o dia de feira e tem mais uma visita diferente dos outros dias ultimamente temos feito dias muito mausens mas hoje é um lindo dia mas você não vê agora esse dia já cheguei domingo mas esqueci-me a vir aqui a feira eu venho sempre aqui você sempre vai ter uma mulher por hora todas as quintas-feiras mas a minha esposa a primeira coisa quando eu chego de trabalho a gente sente-se à mesa eu vou ser por hora a gente gosta de ver sempre as nossas coisas aqui o ambiente sempre se vai algum amigo sempre se manda saudades de algum amigo e é isso é verdade muita gente diz isso é sempre a mesma coisa mas um dia está sempre uma pessoa diferente é, a gente sempre vê coisas diferentes a ideia de se for ao meio é isso não sempre para as diferentes amigos de francese olha, amanhece bolas mas aparece sempre uma pessoa diferente para sempre imigrantes de francese aquela que está ali aquela que está ali aquela de um gás de bermuda quer dizer, gente a gente gosta sempre de visitar isso aqui isso aqui é a gente percebe que está bom um bocadinho aqui é isso mas é sim agora já que não está uns dias fora de lá manda uma mensagem de boa páscoa para seus familiares uma boa páscoa para minha família para os meus amigos que tenham uma páscoa feliz uma santa páscoa para todos um abraço para os meus amigos um abraço também para os meus amigos dizem-nos que a gente está tomando uma bebida à saúde dele que eu lhe disse para a gente tomar uma bebida à saúde dele cumprimentos para todos um abraço já até com o saúde do outro de alguém e é um beijo grande para a minha netinha para as minhas filhas para a minha gente família grande é as mesmas conversas que o meu irmão diz é a mesma coisa feliz páscoa para toda a gente e todos aqueles que me conhecem um grande abraço e tudo bom para eles e até qualquer dia um prazer e a parte de sempre do programa também é que agradeço sempre que as pessoas todas colaboram e gostam 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 de estar comigo juntos com o canal tudo bom uma santa páscoa para vocês toda a gente vê isso lá mesmo no trabalho já tinha pessoas no meu trabalho e dizem eu quero te ver na feira de santa ana aparece lá que eu quero te ver para me desajar e não tem muito confortável à frente de câmeras que eu nunca falei mas é isso é bem chega-te para aqui é bom hoje também tem que te falar para todos os anos chega-te para aqui e aí eles são meus cunhares e aí eles são meus cunhares e aí eles são meus cunhares e aí eu vou te mandar um mensagem a tua páscoa para subir e aí é bom eu vou páscoa para a tua família toda e aí já que não me deram rica é isso é isso é isso é bom ok bom você parece o bom é não a minha mulher está sempre dizendo a gente às vezes vê esse programa por causa de de ver epa lá vão a bar nunca quer falar nunca quer falar lá vão a bela a minha mulher já às vezes a minha mulher às vezes quando faz face time com ele brinca com ele diz assim epa nunca falas nunca dizes nada nunca dizes é que eu sempre espero que vais dizer alguma coisa toda para mim e me errei e tu nunca dizes nada mas afinal o homem chegou o homem chegou chegou na altura certa ok então um bom páscoa para todos ok bom dia a minha mulher Tchau. 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 Já tinha estado cá há 40 anos e agora voltei outra vez a reviver o passado. Como é o seu nome? Zé Rodrigues. Vivo no Algarve, não é? Vivo no Algarve em Portimão. Já estive em Portimão e quando estive lá em Estagiavo era em Lagoa. Lagoa. Fica a 8 km da minha terra. Tem um grupo de foco-loro que lá se chama... O Calvário. O Rancho do Calvário. É isso, a gente estava estagiavo lá. Então visita aos Açores. Visita aos Açores. Primeira vez. Primeira vez. O que é que acha aqui? Acho muito bonito, muito verde, muito bonito, muito bem cuidado e as pessoas muito simpáticas. Sim senhor, é verdade. Então é do Algarve também. Quer dizer, sou do Barreiro, mas vivo no Algarve há mais de 50 anos, por isso. Então já é mais do Algarve. Já sou mais do Algarve. Ok, muito obrigado. Obrigada. 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 a toda a gente. Há uma páginas do mundo. muito obrigado. Porque tu estás a viver de tudo. De tudo. De tudo. Deve ter agora a guerra ainda pior. Mas um abraço para todos. Uma santa Páscoa para todos. e até um dia. Até para a semana aqui na Feira de Santana. Obrigado a todos.